Oi, olá, olá Gente, moda plus size Aqui tem de tudo, tem vestido, tem macaquinho Tem blusinhas, tem sainha, tem shortinho Até qual tamanho você trabalha mesmo? Até os 56 Até os 56, faz correio a partir de 6 peças Ônibus de excursão também, né? Entregue em ônibus de excursão Que horas que abre a loja? 3 da manhã 3 da manhã e vai até? As 3 da tarde Gente, olha que graça Olha, gente, que linda as peças Deixa eu mostrar primeiro, depois eu vou falar os valores Olha, vestidos, macaquinho, vestido midi, vestido longo Conjuntinho de linho Sainha, blusinha Jardineirinha, macaquinhos Tem viscose, suplex e linho, né? Os materiais Olha esse vestido, gente Esse regatão aqui Deixa eu ver como que ele é Esse aqui é vis... não, esse é crepe Esse é crepe Até o tamanho 60 Até o tamanho 60 Então você trabalha com viscose, com crepe, com linho E... e... qual que foi o outro que eu falei? É... suplex Né? Então você vai encontrar roupas aqui de vários materiais Olha que lindo esse vestido Até o 60 Até o 60, gente Quanto ele tá? Ele tá saindo 50 50 reais no atacado Você precisa comprar quantas peças pra sair esse preço? Três peças Três peças na loja Você já encontra preço de atacado Pode variar, né? Tem outras estampas também E vende varejo também, gente No varejo ele vai estar 55, né? Aumenta 5 reais E o conjuntinho de linho? O conjuntinho de linho ele sai no varejo 60 60 no... Varejo Varejo 55 no atacado Só tem na cor crua? No momento só Mas olha, gente Que coisa fofa E até qual numeração? Ele vai ter até o G3 Até o 54 Até o 54 Olha isso Que gracinha, gente Vamos lá Shortinho Bermudinha com bolso Esse aqui é bem galinha Várias cores, né? Várias cores Quanto? Ele tá saindo lá 30 no varejo 25 a 40 Fica varejo A blusinha Tem dois babadinhos na manga Olha o charme Você pode usar assim Ou pode usar ombro a ombro Ciganinha Tem outras cores também, né? Quanto? 30 reais Varejo 25 a 40 Viscose, gente Está em envelope Olha que linda Ela vai vestir também Um número grande Até o 58 Até o 58 Gente, ela tem o babado embaixo Na ponta Vendo, olha É bem grande Dá pra perceber Preço? Ela sai de 50 reais 50 estampas Tem fundo preto Tem? Tem fundo preto Gente, a blusinha Super prática Já com bojo Dispensa até o sutiã Ela tá quanto? Ela sai de 15 no atacado E de 20 no varejo 15 no atacado 20 no varejo E vai até qual tamanho? Ela é... Até o 46 Até o 46 E tem outras cores, né? Sainha Tá quanto? A saia Ela sai de 35 Ela sai e short O short já vai por baixo Ah, ela é short e saia, gente Que graça 30 reais Apenas o valor de varejo 30 reais A gente ainda consegue fazer 25 reais Suplex Eu pensei que era só a sainha É, pra plus É melhor que seja Com shortinho por baixo Então o tamanho 56 Que graça Muito prática E tem outras estampas Ou só essa? Tem outras estampas Tem ela com branco também Tá O preto e o branco Tá Vamos lá Aquele macaquinho acabou no momento, né? Mas vai chegar Já tá no corte, não é isso? Já Ele vai chegar até um tamanho G4 Tá, amiga? Olha que graça O G4 dele vai vestir um tamanho 56 Ele é tipo uma jardineirinha, né? Isso, combustível no lateral Forrado também E a gente usa com topo por baixo, né? Isso Pra segurar o calor Ele tá quanto? Ele tá saindo a 45 no varejo E a 43 para o atacado Uhum Os vestidinhos são 50, né? 50 no atacado? Isso, 55 no varejo Olha, tem cigana Tem midi Tem aquele com manguinha E eles vão até com a numeração É, esses daqui Os midi Ele vai até o tamanho 54 Os midi Os outros vão até o tamanho 50 Até o 50 Aquele que tá no maniquinho O primeiro que eu mostrei Que vai até o 60, né? Vai até o tamanho 60 E esse top? O top ele sai apenas 10 reais, amiga Nossa Olha isso, gente Com babadinho Qual a numeração? Ele é tamanho único Tamanho único? Ele amarra atrás? Amarra atrás Ah, então ele vai Até o tamanho grande, né? Porque você regula aqui 48, 50 Né? Isso Tá Aí fora isso, gente Vai ter os vestidos clássicos Indianos Esse tá quanto? 50 50 Tá todo 50? Isso Olha, no atacado Todo 50, gente Olha, os indianos Esses daqui também Que todo mundo gosta O vermelho Amarelo Olha o amarelo Que lindo Tem laser Aí vai ter as batas As batas tá quanto? As batas saem as 40 reais Esses mais curtos também As batas também saem as 40 reais Os vestidos? Isso As batas 40 Olha, uma mais linda que a outra Essa também? 40? Nossa E esses vestidos 40? Ciganinhas Uhum Gente, ele faz correio, tá? Se vocês quiserem Comprar em mais de uma loja Pode usar a minha assessoria Que eu faço assessoria junto com meu filho Vou deixar o meu telefone Na descrição do vídeo Se for peça só dessa loja Vocês peçam direto pra eles Porque você não paga assessoria Só vai pagar o frete Agora, se quiser assessoria Também vou deixar meu telefone Tá, gente? Tchau Tchau Uma comida simpática, gente Beijos Até o próximo Mãe e filho Viu, gente? Até o próximo Espero vocês Tchau, gente Beijos Tchau 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 Obrigado.